Crash, nosso amor foi quente, mas agora eu tô grávido. Nem vem que não tem, que filho meu não vai ficar solto por aí sem pai não, hein? Tu vai pagar pensão, hein, cafajésico? Ai, eu vou parir! Rapaziada, é hoje que eu zero esse game, tá ligado? Tu tá no mesmo momento que tu começou no último episódio. É outro dia já, o Gê ficou putinho aquele dia, falou que não ia mais jogar. Ele jogou o controle na parede pela terceira vez. É, estragou o controle do Homem-Aranha dele. Mas agora ele já tá jogando no PS5 Pro. Tu dá rage de bater teu controle, Gê? Tu tem cara de quem dá rage de bater teu controle. Cara, eu já comi o estofamento de rage, mano. Não, mas bater teu controle, tu bate no teu controle. Estofamento? Isso é uma palavra? Cara, uma vez eu tava com tanto rage que eu comecei a morder assim o estofamento da minha cadeira. E arranquei, mastiguei, comi mais. Pera, deixa eu ver se estofamento é uma palavra mesmo. Seria estofado? Tu mesmo falava estofado? De onde que tu tirou estofamento do nada pra ficar falando? De onde que eu falava estofado? Tá, ó, existe a palavra estofamento. Aí, ó. Mas não é o estofado. Mas é estofado de cadeira, né? Mas estofamento é o quê? Acho que é o ato de estofar. Tem aqui dizendo. É. O ato de estofar. Fofa e afofa. Mas então, comi o estofado da cadeira, pedi por mais, tá ligado? O negócio tava bom mesmo. Cara, eu tinha três cadeiras aqui em casa. Uou, uou, uou! Os memes! É os memes! Porra, a gente ia ter perdido isso com a danufagem do Gian, cara. Ainda bem que eu morri aquela vez pra refazer agora. Tu ganhou um troféu? É, eu ganhei um troféu e ganhei um meme na minha cara. Tu vê só como é fácil pegar troféu agora, né? É só tu acertar um timing de uma bolinha. Nível Guitar Hero. O Gian passou da fase de guitar hero. Nível Guitar Hero aí que eu não passava mesmo. Pior que esse jogo, não tem nem como falar isso. Pô, pegar todos os troféus desse jogo, ele é muito impossível, mano. Acho que a platina deve ter tipo 0,1%. Ele é muito difícil. Nossa, mano, é muito... Ai, ai, ai. A platina, né? É porque tu tem que pegar um... Tu tem que finalizar todas as fases. Não é a gameplay base, Gian. É, não. A gameplay base é... A gameplay base é fácil. A platina é difícil que tem que fazer todos os levels praticamente duas vezes. Ao contrário, tem que achar todas as... Mas não é que duas vezes? É, mais que duas vezes. A primeira vez tu vai zerar o jogo normal normalmente, né? É, aí depois tu tem que finalizar ela no inverted. Tu tem que pegar todas as coisas do inverted e do coisa. Tu tem que passar ela na velocidade máxima dos dois. Mas tem os cristal no normal também. Tem os cristal no normal também. Então tem que fazer tipo duas vezes a básica. Aí uma vez inverted. Sério? É, uma vez na teoria, né? Se tu conseguir pegar todos de uma vez. É. É muito difícil esse game. Aí tem a... O time attack deve ter também? O time trial é o pior desse game, pelo que eu fiquei sabendo, assim. E todos os colecionáveis são num escanto muito aleatório, assim, muito escondido. Então é impossível fazer sem pesquisar. É, tipo aquele cristal que a gente achou que foi quando o G errou o caminho saindo do suco e pegou o cristal. Mano, o time trial desse game é muito difícil. Você tem que passar uns... É porque nos outros crash tem uma... Tu tem que pegar ouro, sei lá, platina pra tu conseguir a platina no time trial, né? Nesse aí tu tem que pegar um que é tipo ganhar do desenvolvedor. É um bagulho assim. Nossa. Aí tu tem que passar um tempo lá que é muito absurdo. E nos outros não são necessários. Tem nos outros, se eu não me engano. Mas não é necessário. Nesse aí é necessário. É muito absurdo. Ai, ai, ai. As coisas que tem pra platina nesse game. Eu não, Deus me engano. Tu tentou ou tu desistiu só de ler? Não, eu tentei não quando eu vi. É, quando eu vi o que eu tinha que fazer, eu não tentei não. Pior que tem uns jogos que dá vontade. Tipo, tem uns jogos que eu gosto muito. Eu vou ler as platinas e tem coisa de multiplayer. Isso me brocha na mesma hora. É, não. Isso é brochável, mano. Isso é zoado, mano. Tipo GTA. E aí tem uns jogos que ao invés dos caras fazerem, tipo... Sei lá, tem jogo que é conhecido por jogar co-op. Tipo, aquele Ready or Not, que é de policial. Aí é. É o nome, hein. Tem que gole o negócio dele. Engole, engole. Engole o negócio dele. Lá é ele. Engole o negócio dele. Bro. Do Neida. Pô, gostava da um dash? Tu tem o dash ainda ou o botão do dash vira o botão do poder? Não, acho que eu tenho. Boa pergunta. Não, tem, tem. Aí, ó. Ah, eu achei, mano. Eu achei que o negócio ia barrar, velho. Passou por cima. É porque ele tava com um raiozinho. Ele não tava só a bolinha. Então, o Ready or Not é aquele jogo de policial. A maioria das pessoas joga em grupo. Pelo menos eu acho que deve ser a maioria das pessoas que jogam em grupo. Porque é muito mais legal jogar, tipo, fazendo um esquadrão mesmo. E aí os ativantes só liberam single player. Ah, só liberam single... Ah, isso é zoado. Yes! Só single player. Mais um game over. Eu amo ver essa tela. Nossa, mano. Eu deveria farmar a vida, cara. Eu tô muito fodido. Rapaziada do canal. 4 vidas não dá. Tu quer farmar a vida mesmo? Tu acha que é uma boa ideia? Entendo que é um desrespeito, tá ligado? Mas, ó, com licença. Eu vou abrir agora aqui, ó. Tá abrindo? Um doce. Não, eu vou abrir um doce. Vou comer um doce aqui. Tá ligado? Cara, essa parte aqui, mano. Vou comer um pãozinho com Nutella. É pra fuder a mente de qualquer um. É isso. E é isso, tá ligado? Literalmente a parte mais tosca do game inteiro. Porque é essa altura? Só fico sofrando no negócio. Foda. O que que tem pra gente conversar, né? Foda. A gente já tá nesse canal aqui há dois anos conversando. Impossível. A gente tá há dois anos, mano. A gente acabou com todos os assuntos que a gente tinha pra falar. A gente vai ficar dois anos nesse game. Porra, imagina. Não posso estar de tempo, não. Fica dois anos, não, sério. Pensou? Eu escolho o Crash. Eu me Scarface. E aí, vai voltar? Vai voltar. O problema é que, será que não é uma boa a gente fazer o mês do medo, né? Tipo, é o nosso clássico, né? Pô, mas será? Mano, mas... Eu acho que você tem que se decidir de off, porque senão... É, melhor decidir off. A gente vai ficar falando um monte de coisa e acaba não fazendo nada. Aí o povo fica puto depois. Acho que é bom a gente ver o que a gente vai fazer. Se não tiver, a culpa é do Jean, porque, né? Que isso. É, normalmente. Não, vai ter o mês do medo. Evidentemente vai ter o mês do medo. Como assim? Tu sabe que vai ter? Tem que ter! O terror tem um dia! Se não acabar esse jogo, vai começar quando o mês do medo? É, então... A gente não sabe. Por isso que eu tô falando. Não vale a pena prometer que vai ter, depois não tem. Cara, isso não é o final do game. Tu não consegue nem passar do caminho pro boss. Eu já tô indo, literalmente, pro final do game, mano. É os dois vilão do jogo, cara. Que que tem depois deles? Jean, isso é tipo a segunda fase. Solamente o New Cortex, sei lá. Não, o New Cortex já morreu, já nesse ponto. Crash já matou o New Cortex. Já matou todos os... Mano... A gente joga com o New Cortex. Mano, eu joguei com o New Cortex, no final ele se matou lá. Todo mundo viu. Todo mundo viu aquele... Aquela atitude... Tu quer a verdade, Jean? Tu quer a verdade? Verdade de coerrola. Não, tu não tem nem que dizer pra ele. Eu já falei pra ele que faltava uma hora nos últimos episódios. Falta... A única verdade é que o Bolsonaro tá no poder. Vai voltar. Hã? Ele não tá mais. Deixa... Quer que eu te falasse? Ele tá no poder. Ele não tá no poder. A verdade é que tem dois mundos ainda, Jean. Aí, mano. Tem mais dois boys no final de cada mundo desse. Cara, eu tô literalmente num dos boss mais difíceis, tá ligado? Super compreensível dar tantos game overs, tá ligado? Não. Jean, tu tá dando game over antes de chegar no boys. Super compreensível. Super compreensível. Não é, não. Yes! Chegou, chegou. Let's go. Cara, tu pode ir numa fase do início do jogo, farmar bastante vida e voltar pra isso. Ah, não. Porra, qual a graça disso? Isso é muito noob, mano. Não sei se o Saki tá falando disso só pro Jean não passar ou... Não, não, não. Mano, é muito... Não é nem só que é noob. É, tipo, super sem graça e vai demorar o mesmo tanto que ele só tentar o game aí, normalmente. Será? Vai dar bom, vai dar bom. Será? Ai, meu Deus! Será, Saki? Caralho! Farmar... Farmar... Mano, o cara já tava... Já tava no noob mode há uns episódios atrás. Noob mode. Que o jogo... Que o jogo ficava dando 300 vida pra ele. Aí o jogo me fode. Com frutinha. Mano, eu tô literalmente no modo hard, cara. Que não é o modo clássico, eu tô no modo retro que dá esses game overs super roubados. Onde qualquer jovem aí que tá jogando esse game... Eu não entendi a diferença. É porque tá dando game over. Você jogou sem dar game overs porque tava no moderno. Aí é fácil! Tu pode dar o dash, cara. Tu pode agachar e dar. Eu tenho certeza que eu não morri desse jeito aí. Cara, mas no seu game nem existia a palavra game over. De tão moderno que era, tá ligado? Mas pode dar game over, eu acho. Retro aguarda. Cara, não é nenhuma dessas palavras. É velha guarda, cara. Qual a diferença do... É retrógrado. Eu realmente não sei. Eu não sei também. Ah, tá. O moderno não dá game over. É isso mesmo. O mundo tá acabando. A grande verdade é que o mundo tá acabando. O moderno não tem game over. Cara, o maior sinal. Tu volta do checkpoint. O maior sinal do mundo tá acabando é que a Sony tá desse jeito, mano. Maior sinal. Eu acho engraçado o Jean pagando de fodão, dizendo que tá jogando no My Hardcore no modo retrô do jogo, né? É, chupa que é de uva. Como era pra ser os Crash antigos. Aí ele morre e volta no checkpoint, que é tipo na terceira parte do boss. Isso. É, pois é. Não, não, Jean. Você vai falar que isso daí não existiria no Crash 2 ou 3? Não dá game, mano. É quase por cima da game. Não, no 1 não tem checkpoint. O 1 tu perde uma fase e volta 4 fases. Cara, o 1 tudo bem. Mas o 2 e o 3, eu acho que tinha um checkpointzinho no boss. Não tem checkpoint em boss, cara. Cara, ideia... Mano, mas também... Desculpa, os bosses desse jogo são maiores. E muito mais difíceis. Aquele caminho mesmo. Aí, ó. Não é mais difícil, não. Toma esse waw. Toma esse waw. Legal. Rock tua. É agora. Meme do... Rock tua. É agora, gente. É agora, gente. Eu fui entender o... O G, ele é muito... Uma coisa que eu não posso reclamar do G, é que ele é muito autorizado nos memes. O G, ele é bem gen alpha, cara. Diz ele, ele me enx... Ele falou... Don't fuck with the Rizzler pra mim. Eu não entendi nada do que ele quis dizer, mano. Que isso. Nunca falei uma pataguada. O G falou que ele é um Skibri Rizzler pra mim. Coisa cringe. Isso daí é cringe. E eu jamais falaria isso. E? Só Rock tua. Ah, tá isso ou não, né? Isso é demais. Fazer... Fazer Rock tua. Que que tu falou? Falei alguma coisa? Pô, esse aí é muito aleatório. Esse aí não é nem tipo um meme. É um vídeo. É tipo um Heels. Sim. Mano, mas explodiu, cara. Explodiu em que bo... O que que... Mano, tá bem... Não sei. A cidade de São Paulo foi nomeada a cidade mais poluída do mundo. Do mundo. Ai, Calica. Olha, não me impressiona. Sério, tu anda nas ruas e elas tem cheiro de bosta e morte ao mesmo tempo. Mano, vou falar assim. Pra você explicar. A gente foi na Liberdade. Nossa, lembra aquele dia que a gente tava na Liberdade e tava com cheirão de mijo? E eu acho que tinha mijo no chão inteiro. Cara, tinha cheiro de mijo e fezes, mano. Pô, né? Por nada não. Pera o quê? A Liberdade. Não, e o pior é que não era um local. Era uma rua que era... A rua era mó bonitinha. Era parecendo uma rua mó bonitinha. Ali era o centrão da Liberdade. Era a praça da Liberdade. Tinha uma lojinha de conveniência, japa, com umas coisas coreanas, japonesas, asiáticas em geral. Mó bonitinha a loja. Aí tu saia da loja cheiro de mijo, com bota, com burra. Parecia que alguém tinha cagado, vomitado, mijado. É, sei lá, mano. Mas a Liberdade tinha cheiro na Liberdade. Provavelmente tinha, né? A Liberdade, mano. Infelizmente. Cara, é aquilo, né? Porque, à noite, o povo tá só de... O que tu acha? Ai, eu sou de zoação. Sobre! Eles estão de zoação na Liba. Caralho, já deu Game Over. O que que aconteceu? Ou já morreu em cima, em cima, em baixo? Só tinha uma vidinha. Vê se não é sempre um zigue-zague, porque a gente já pode, ao invés de ficar correndo, só parado, já subir. Se tu morrer, tipo, três vezes ali no começo, já se mata logo e volta pro começo. Acho que eu vou ficar meio distante da TV. Não vale a pena tu ir pro Boys com duas vidas. Eu acho que eu vou inverter o logo do Play 2. Eu acho que isso vai ajudar. Cara, eu tava um palmo de uma TV de 35 polegadas. Um palmo, cara! Um palmo! Eu acho que isso não tava me ajudando. Tava vendo só o Crash. Tava vendo nada. O cara que joga no maior palmo no mundo no PC. Eu vou chegar perto aqui, vou deixar só um palmo. Fica, um palmo, mano. Tô um palmo, mano. E a TV é grande ainda. Tô um palmo agora e, realmente, tô vendo o Crash e um pouco ali pro lado só. Pior que tinha coisas que eu tinha que mover a cabeça pra ver, mano. Eu nem consigo. Eu gosto de chegar um palmo no meu município. Tô imerso. Cara, ó, faz o seguinte, Jean. Eu e o Sarko vamos ficar sem falar nada quando chegar lá na próxima parte. Ah, não. Cara, podem falar aí sobre coisas interessantes. Não, sem assunto. Não, não. Vai ser... Não, aí que tá o problema. Tu vai ficar ouvindo. Tu sempre ouve o que... Não, mas dessa vez eu não vou. Não, não, cara. Chegando ali... Não, mas dessa vez eu não vou, cara. Não, a gente vai fazer o teste pra ver se é um fato aí a teoria de que tu tá jogando mal porque tu tá nos ouvindo, né? Porra, mas aí o povo de casa vai ficar sem entretenimento. E quem escuta isso no podcast? Não. Esse é o entretenimento. Mano, eu tô terceira vez nessa fase. Ninguém vai... Ninguém tá olhando pra tela. Ninguém tá olhando pra tela. Ó, se liga. Ó, galera, a partir de agora vamos ficar quietos. Essa dublagem tá me atrapalhando. E aí... Nossa, veio a fala! Cês viram? Não é por nada, não. Eu tive que falar isso daqui. Não vou mais falar. Aliens comeram a minha xoxota premiada. É, não deu. Mesmo que a gente calar tu consegui morrer aí, gente. Cara, eu caí uma vez, mano. Eu caí uma vez nas plataformas mais difíceis, tá ligado? Não, mas tu não cai uma vez. Não é uma vez. Tu tá caindo há dois episódios. Exatamente. Inteiros. Inteiros. Não, eu acho que se tu... Real, sem zoeira, se tu não passar tipo de segunda aí... Se perder mais uma vida, se mata logo e reinicia. Porque não vale a pena tu chegar lá no Boys com... Ó a zica do cara. Ó a zica do cara. Que zica, irmão. Ainda dá. Ainda dá. Duas vidas, ainda dá. Porque duas vidas é tipo três vidas pro final. Mas tu morrer mais uma vez, só se mata logo. Se mata logo. Porque não vale a pena chegar no Boys lá com uma vida. Mano, isso daqui é muito rápido. What the fuck? Foda-se. Ué, faz o que tu quiser. Faz o que tu quiser. Eu recomendo se matar. Quer dizer, no jogo... Cara, eu vou acabar com a minha vida. Não faz isso, gente. Sabe o que é foda? Tu tá te matando. Vou estourar meus miolos. Eu fiquei muito... Muito... Vou estourar meus miolos. Muito triste. No final da live do Only Up. Mas foi muito divertida, tá? Only Up não tinha ninguém. Only Up não. Foi muito legal. Eu fiquei morrendo de dor de cabeça. Mas foi por causa do tempo da live. Foi super legal. Foi um teste de resistência maldito, mano. Não, eu faria de novo uma live gigante contigo. Mas não de change together. Eu ia jogando esse jogo aqui. Quer dizer... A gente tem que jogar jogos... Jogos mais... Menos... Rage bait. Minecraft. A gente tinha que fazer uma série... Igual o Cuphead. Alguém começa a jogar muito mal, só tira o cara. Isso é foda. Não tinha gente jogando que eu trocando a pessoa. Aquilo lá que era a bondo do Cuphead. Cara, mas eu ainda sinto vontade de fazer um... A gente começava a ficar de palhaçado por 10 episódios no boss. A gente tirava ele e ficava 20 episódios no boss. Não, mas aquilo ali foi a prova que eu consigo... Que eu consigo jogar um... Um only up. É verdade. Um outro... Desses rage game aí que eu fiquei 9 horas jogando aquela porra. É verdade. Eu não fiquei louco. Não dá pra eu jogar umas 5 horas. Tem que fazer uma zerando only up. Não, only up não. Mas eu queria zerar os mais clássicos. Eu quero ver o Gian zerando chain together. Ah, então. Eu tô pensando em voltar naquele save e zerar sozinho, mano. Porque tem como zerar sozinho. É sozinho é mais suave. Ah, deve ser o Super Easy. É, o problema é que daí deve ser meio noob, né? Tá ligado? É, então. Deve ser meio solitário também, né? Não ser puxado. Não puxar os outros. É porque aí não tem a mecânica única do jogo de tu ficar preso no ar, né? Que o outro cara não pulou, João. Ai, meu Deus. É, então. Mano, teve um momento lá que eu também fui afobado, mas eu consegui pular na plataforma. Na frente, aí eu te puxei com a corrente. Foi super hilário. Super hilário. Rapaziada. Tu tem noção que tu fica um minuto ou dois minutos só... Naquela porra ali? Deslizando naquela porra ali. Então, mano, é feito pra irritar, velho. Eu acho que não vale a pena tu se matar por causa daquela merda ali. Porque daí tu perde tanto tempo entre se matar e ir pra lá. Se matar do quê? Só se jogar na plataforma e ficar com duas vidas. Não vale tanto a pena por causa daquela merda ali. É verdade. Ficou muito tempo pra voltar pra aí, cara. Eu acho que tu tem que passar aí sem morrer. Eu acho que é o jeito. Ó, a parte roxa ele tá conseguindo passar direto. Essa parte aí que tá fudendo. É, eu acho que ele não tá sabendo... Ele não tá decorando pra onde é que tá indo e vindo os negócios antes de parar o tempo aí. Não dá pra saber, não sei. Não sei o que que é. Só pulou direto lá pro outro. Eu achei que era aquele pequeno parado. Cara, é a quantidade de blocos se mexendo, mano. Isso daqui tá tipo... Pô, é o gigantão que tá ali, ó. É, mano, é que eu só consigo focar em um bloco. Eu só consigo focar em um bloco. Um bloco de bloco. Um bloco de bloco. Um bloco de bloco, ó. Um bloco de bloco. Hoje ele até dyslexico... Não sei se é uma piada de dyslexia. O que que ele falou? Nada demais. Ele falou alguma coisa super desnecessária, tipo meio escrota. Pior que foi super não intencional. O que que tu falou? Oxe, como é que tu causou exatamente assim? Só vai porra, vai voltar o tempo. Ai, que medo. Tá, 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 ó. Agora eu vou ficar quieto de novo. Eu posso só te dar um spoiler? Ah, melhor não. Eu vou ficar triste. Não, é porque esse boss fight tem duas... Não, não fala, não fala, não fala, não fala. Tem duas fases. Ah, que isso. Tem duas horas. Porra, mano, tem duas horas. Os caras... Mano, entrou muito na cabeça deles aqui lá de ser o Dark Souls dos jogos de plataforma. Quem falou isso? Quem falou isso? Cara, quando o Crash saiu o remake, falaram que é o Dark Souls dos jogos de plataforma. É por isso que o 4 eles fizeram o mais difícil possível. Por isso que o Kratos... Por isso que o Kratos... Por isso que o Kratos tá nesse jogo. Já sobe, já sobe. Tem a limousa vermelha. Entendeu? Acho que é sempre em cima e embaixo. Agora é sempre pra baixo. Ah, caramba. Será que o... Será que o... Será que a... 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 O que é o Kratos? O que é o Kratos? Mas tem embaixo agora. Será que o Kratos? Aí ó, já sobe. Já sobe. Inverte, inverte, irmão. Será que o Kratos? Agora é invertir e volta. Volta, volta pra baixo. Pulou. Que porra de Kratos? Agora sobe, sobe, sobe. Agora baixa. Gostei do que eu vi. Agora sobe de novo. Gostei do que eu vi. Agora baixa rapidamente. Uou! WTF. Mano... Uou! Isso aconteceu... Sai! É só mudar um pouco a perspectiva do Gian, de como ele vê as coisa que ele passa do negócio. Fedeu o Kudikreusso. Eu só não consigo mudar por si só. Ai meu Deus. O Gian não jogou jogos de plataforma na vida pra pegar as patterns, cara. Pou, patterns. Boa, boa, boa. Mano, eu só joguei quad na minha vida toda. Ó, vamo lá. Pra cima, pra cima. Pra baixo, pra baixo. O novo tava só no beta. Ah, mano... Porra, Crash! O Crash anda pra caralho! Realmente né, tem check point no meio do boss. Ó, é pra cima e pra baixo. Já pode ir indo pra cima se quiser. É, se não tivesse... Agora é pra baixo. Vai pra trás, vai pra trás! Reiniciou! Ah, meu Deus, cara. Mano, que... É porque eu mudei e pulei. Ahhhh! Você tá mandando a boleta. Reiniciou! Não reiniciou Mudou a ordem, cara Fudeu, fudeu, fudeu Eu pensei que também vou ter que ter mais vidas Eu vou ter que ter mais vidas Instalando o pacote e vou sentar pros crianças Tu quase passou, velho Impossível, eu jamais vou chegar naquele momento Novamente Cara, era pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Não é nem complexo Mano, acho que minha próxima série Tem que ser o astro boiola, mano Cara, eu gosto de ver a galera falando assim Tipo, ó, sem tirar o Sem tirar o profissionalismo Do leitada temporal Entenderado o jogo em 8 horas e meia Mas eu quero ver o leitada temporal Gerar em 8 horas e meia Com dois caras enchendo o saco dele Falando que ele é um merda Eu quero ver ele dar meia hora o cu Com o relógio parado Isso que eu quero ver também Dá meia hora a sua bunda com o relógio parado Com a minha xoxota premiada Eu não sei se tu entendeu, Gil Eu tava fazendo uma analogia com o que tu faz Mas isso daí ele não faz, né? Quer ficar meia hora com o relógio parado Dando o cu E por que que tu quer ver isso? Mas é por que que tu quer ver isso E por que isso é algo que tu faz? Cara, assim No canal Eu já fiz isso Quer dizer O que que tu tem a ver com o Crash? Pô, eu só queria ver ele Tomando na bunda um pouquinho, mano Assim Lá é ele, né? Por que tu não joga change o ganho da com o leitada? Cara, ele tá fazendo lives agora Ele tá ficando milionário Cara, tu devia muito jogar change o ganho da com o leitada Cara, eu não quero associação com esse cara Eu não quero associação com essa pessoa Tá ligado? Esse ser ordinário Que eu tava fazendo live E ele tava administrando o chat do Saiko Sim Na live de Change Together Desejando o meu fim Minha ruína É Eu duvido que ele tava desejando o teu fim Com certeza Com certeza Ninguém tava Ele devia ser uma pessoa que tava menos Eu já tava rage, de verdade Ô, já tava por cima Por que que tu tô assim? Eu nunca dei rage na minha vida O que que te afetou nessa live? Tu diria assim Cara, primeiramente Quem te magoou? Jogo doentio E Bom Assets nojentos Assets nojentos É feito com a bunda Tá ligado? Pô, esses jogos são muito feios E eles seguem tudo a mesma base, cara Aquela coisa meio Unreal Esse jogo, ele só funcionou Porque ele tem uma ideia um pouco diferente das outras Interessante É, porque ele é porra É, então, ainda é interessante Mas, tipo, é uma bosta cagada, de qualquer forma Então, eu fico imaginando Imagina se esses jogos ainda tivessem um disco Não, cara, não é possível Caralho, cara Tá jogando Chain Together ainda? Caralho, cara Eu tô cinco episódios nessa mesma porra, mano Que cinco episódios É dois episódios e meio É Bruh! Mas, talvez Porque as coisas se movem, cara Que isso? Por que tu fez isso? Não, era melhor eu se matar mesmo Tá ligado? Ó, que isso? Ó, rapaziada Não concordo com a mensagem Também não, mano Acho que o Gê é louco Rapaziada Se eu tô cogitando suicídio É por causa do crack, né? Que é isso que é o game Que é o game, mano Pô, galera Esquece daí que o Gê tá falando Ele não quer dizer isso aí de verdade, entendeu? Ele tá num momento abalado Eu quero ser, eu quero ser Suicídio no game, rapaziada Como é que ele falou? Suicídio no GTRP, pô Vocês querem que eu me mato? Minecraft? São palavras fortes Cara, suicídio no GTRP, Minecraft, mano Isso é um GTRP, Minecraft? Meu sonho Deve ter Peraí, como assim? Um RP no Minecraft? Não, GTA, RP, Minecraft É, então Eu acho que ele tava querendo ser um RP no Minecraft Não, não, não Um GTA com um server todo com mods de Minecraft e RP De Minecraft, no GTA E com o Sonic Tem server de RP no Minecraft? Tem, né? Ah, com certeza tem Hot Cough? Tem pra caralho Mano, tanto que o Franklin foi abrir o server dele Que é o Franklin's World Mas aí o cara que GTA? É, aí o cara que abriu o server e passou o golpe nele Ah, de RP? Aham Aí o cara que tava construindo o server e passou o golpe nele O cara por alguma razão se chamava... Jean? Paulinho louco Como é o nome daquele cara? Não, pô Ah, pô, perdi a piada porque eu não lembro o nome do cara O Lester Ah, gostei Não era, mano Eu gostei Pô, eu vi uma live do Paulinho louco esses dias Só isso Eu vi uma beça, né? Fala a verdade Não, eu vi um shorts, na verdade Que isso Já parecia uma live E na real eu scrollei rapidão assim Do que eu vi o cara dentro Em segundos Deu um shorts do Paulinho louco Ele chega falando Eu vi uma live do Paulinho louco Foi uns dois, foi uns dois segundos Eu vi a cara do Paulinho louco e automaticamente scrollei Nada conta Nada conta O cara é foda, mano Ele faz live na Twitch ainda? Faz Eu acho Vocês viram que a Lillipitch, o Ludwig e essa outra galera tá voltando pra... Isso daí é boss de Other Inc? Pra Twitch? Não, sério Acho que o Ludwig eu não sei Pior que eu não sei Eu nem sabia a resposta Eu só conheço o Ludwig Eu só conheço o Ludwig Caralho, cadê eu? Não conhece? É Lillipitch? O que tu falou não? O Saikuno, aquele também voltou Ah, tá Eu acho que eu sei A galera da offline TV aquela Hum Saikuno Eu acho que eu sei quem que é esse povo Mas é, eles falaram Falaram abertamente que o YouTube deu muita grana naquela época Ai, não, não Não tinha por que não irem, tá ligado? Sim, sim E aí agora estão de volta para o Twitch Nossa, mas lá nos Estados Unidos Acabou o contrato? A Twitch paga melhor do que no YouTube? Ah, com certeza Não, digo Não, não Lá o YouTube Não, não Aquela época o YouTube Ele tava muito querendo fazer vingar as lives É porque esses caras tem contrato E aí ele fez uns contratos com essas pessoas E eram uns contratos absurdão Assim, maior que o contrato de Twitch Aí eu não quero nem saber quanto é que ele devia ser Eu acho que Porque se os caras já ganham um milhão só de Ele é a cara do YouTube hoje em dia Se eu acho de live no YouTube Então eu acho que Ele ainda ganha mais Eles provavelmente dão a Bunda E eu fazendo uma bunda para ele Não, mas dão muita grana para ele manter lá É não, mas De graça Só esses caras gigantescos que ganham contrato E que já é famoso por live, né? Tá, simbora Tipo, a Twitch vale muito a pena lá na gringa Mas aqui Misericórdia Mano, e o CEO da Twitch? Pra baixo Ele fica participando de um monte de live Dos gringos Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pra baixo de novo Pra cima, pra cima, pra cima, pra baixo de novo Pra baixo, pra baixo Pra cima, pra cima Meu Deus Caralho O cara me chamou de patético ainda, mano Quem? O cara? O cara Mas eu não estava correndo? Como é que foi, Pedro? Então Entendi legal não Engole a linguiça dele, irmão Se tivesse como Se tivesse como Mas cada vez mais Se fosse VR Se fosse VR Pra baixo Tá assim, ó Vocês viram que Destransformaram um cara que era asiático No Quê? No Dead Rising, cara Hã? Dead Rising? Aí, boa, boa Esquerda, esquerda Destransformaram um cara asiático Depois eu explico Um cara era asiático Aí no remaster eles Ah, nem fudendo que mexeram Com o meu personagem favorito É por Essa é tua desculpa Pra morrer Eu era pensando Uma desculpa perfeita Rapidão Ah, nem fudendo O cara só morreu Sem querer Nem fudendo Não, não Não colou, Jean Não colou Faltando quatro episódios Pro dia agora Ah, nem fudendo Tu acha que tu finaliza, Jean? Não, mas eu vou finalizar hoje Eu vou finalizar hoje Cara, é questão dessa missão, mano No momento que eu decifrar Essa missão acabou Não tem noção que dia Tá saindo esse episódio Pra saber se ainda dá tempo De um mês do medo Não, não tem noção Esse é o episódio 32 A gente tá em que episódio? Ai, meu Deus Olha isso No YouTube Assim, ó Assim Eu acho que tem que ter Mês do medo Mas tem que ser vocês dois jogando Eu acho que a gente tá no 14 ou 15 Então quer dizer que ainda tem mais 15 dias Mano, pra ter mês do medo Tinha que ser um jogo muito curto E tipo assim É Eu acho que valeria mais a pena A gente fazer um mês do medo Pra membro De jogo aleatório E depois soltar no mês do medo Sei lá É que a gente já tá quase em cima Do mês do medo É verdade, né? Porque a gente tá gravando O Scarface é medonho Cara, eu acho que dá pra pegar Assim um game terror Tá ligado? Deixa o like, rapaziada Rapaziada Nem fudendo Eu não ouvi o Fodestron Não, deixa Tu não ouviu? Não Saiu o 23 Tu não tá na stream Ah, eu devo ter saído Ah, não ganhei o O Porra, tô fudido Rapaziada, deixa o seu like Não ganhei o O Não ganhei o O Fodestron não falou Ah, esse jogo tá o O Tá, pra pausar Nem vai, gente Nem vai Like poderoso, sinistro Like Rapaziada Próximo episódio Vamos ver só Quando que vai sair esse vídeo Próximo A gente tá 3 dias acima dos dias Quer dizer A bai Tipo assim Tamo no episódio 16 É dia 13 Então No episódio Ainda falta mais 16 episódios 32 Ah, tá lá pelo dia 29 Por aí É, a gente tá pelo dia 29 A gente só tem até o dia 16? Não Não, a gente tá apostando esse dia No dia 29 desse mês ainda Por aí 28, 29 Assim Ou o Vitor Ou você Pegam Algum game de terror, mano Como é que? Por que? Tá maluco? Mano, eu vou ficar 5 meses No jogo de terror Acabou Eu não vou jogar mais nada Que esperança é essa? Não vou jogar mais nada Cadê? Tu nunca mais vai jogar No, no, no No J.F.? Acabou Acabou a época de games Também não queria jogar mais Vai ter que ser uma série tua Depois do Vitor Aí eu faço Um, depois Beleza Rapaziada Vai deixando seu like Poderoso, potente e sinistro Tá maluco? VAMOS LIMBOROS Fudei passar maionete de pau no meu Mac O iodo me pegou de jeito Veio curtido e com butt plug Dedou meu cu e pegou no meus peito Esse ciência, o Diabo The Nut Estamos com vaca Só bizarro esse sketch Que não mete a piroca em lata Esse é o J.R.C. Esse é o J.R.C. Na moral Na moral que cês tão falando Que a minha saga Star Wars Está sendo feita com Brinquedos no espaço Porra Como levo a sério Brinquedo no espaço Demerito virou palavra de lego Legal essa saga perdia Bateram no alé Enquanto o Havaier fica só lua festa Também marca a tina fazendo uma festa Os animas queimar juntando mais merda Quem pega os bala esses cara não presta O Mac espacial que eu já nem origem Família Skylight, comendo de prima Bem-vindo, fudido, esse é a nossa vida Já vai deixando o seu light Jatada de leite é o hype Se for um negro parceiro tá demais E você troca meu nome eu digo jamais Ei parceiro Darth Vader, o preço mudou Sei por que, bora cobra esses caros Que to querendo pagar pra ver Geral querendo pegar minha mãe Isso ai é nada a ver Que olhar esse mano Darth Vader E agora até você Ah não ai não Tchau 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 Obrigado.